O vento sopra devagar, eu só preciso te beijar Olhando esse céu azul, eu preciso de você Eu só quero ver o mar, não consigo esquecer Eu só quero te beijar, eu só preciso de você O vento sopra devagar, eu só preciso te beijar Olhando esse céu azul, eu preciso de você Eu só quero ver o mar, não consigo esquecer Eu só quero te beijar, eu preciso de você Eu só guardo as lembranças de um dia tão especial Eu só vejo o seu rosto no meu pensamento Meu amor, nossa foto no meu quarto Eu guardei no meu coração Eu preciso do seu beijo Eu preciso tanto de você A vida é cheia de recordações A vida é cheia de declarações Eu só preciso cantar pra você Yeah, 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 yeah A vida é cheia de recordações A vida é cheia de declarações Eu só preciso cantar pra você 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 Só você Só você Minha linda Minha vida Só você Só você Minha linda Minha linda Minha vida Oh, 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 yeah, 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 yeah